Ah moleque, será que o Scorpion ainda sabe lutar um pouquinho de boxe? Bom, isso que a gente vai ver hoje mais no Oculus Rift, na realidade virtual, hoje jogaremos boxe Então se você quer ver isso daí, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois você pode vir comigo E aí meus queridos do César, que sorte bem-vés para mais um vídeo hoje de Oculus Rift virtual, né, realidade virtual E hoje jogarei como um, como o que mano? Como um boxeador, um lutador de boxe E bom galera, eu estava com saudade de trazer VR e tal, e agora com o novo estúdio, aqui é maior, é bem mais gostoso de trazer VR, né mano? Dá para eu brincar, de qualquer forma, eu acho que estou olhando para trás, mas atrás de mim eu tirei todo o meu cenário Porque eu não quero dar um soco na minha placa e quebrar tudo Bom, eu espero que eu não perca a noção da distância e eu acabo fazendo merda aqui, mano Bom, é o seguinte galera, esse jogo aqui é o, esqueci o nome dele, eu acho que é Creed Box VR, uma coisa assim mano, uma coisa assim, coloca na tela aí, edição Bom, vamos lá moleque, o que acontece cara? Aqui a gente é treinador, olha só eu Vamos treinar, vai, treinar para deixar forte Legal que minha mão não chega até a barriga do cara, né, minha mão não chega até a barriga do cara porque tem a minha barriga, ela é um pouquinho maior, sabe, aqui ó É um pouquinho maior que a barriga do cara, daí tipo, não chega, né Vamos começar treinando, vocês podem ver que a gente está em uma academia, ali tem os pesos para ficar aqui, ó E aí fica assim ó Nossa, isso deve ter uma vergonha isso aqui, velho, porque dentro aqui eu estou no mundo, né Agora ali fora é complicado, vamos começar isso aqui galera, vai, tá, vamos lá, vamos começar aqui Pra quem não sabe, o Scorpion luta boxe, luta boxe taekwondo, boxe faz, é o boxe chinês, né, mas faz muito, faz pouco tempo que eu luto E também sem contar que eu estou sem treinar agora, pelo simples fato de que eu quebrei meu quadril Inclusive esses movimentos aqui, de acordo com o médico, eu não poderia estar fazendo Mas eu estou vindo de lutar aqui no boxe em UBR, então vamos treinar aqui um pouquinho com esse moleque Pá, vamos fazer uns gingados aí, treinar uns treininhos e tal É bem diferente você lutar boxe aqui do que na vida real, porque tipo assim, aqui você... Eu não sei, você vai colocar a mão aqui pra defender o rosto igual no boxe na vida real, você bate no óculos, começa por aí Vamos brincar um pouquinho aqui ó, jab, 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 jab cruzado Jab, jab, jab cruzado, pá, upper Eita, tá, pega, bate alguma coisa Bate não, caramba, isso aqui é bom pro exercício, véi Só no treininho, pá, pá, pá Eu não sei se eu poderia estar fazendo isso aqui, o médico falou que não Que eu não poderia estar fazendo movimento nem de boxe, nem de taekwondo Eles são movimentos que você mexe o quadril E pra quem não sabe, eu quebrei esse quadril, né, andando de moto assim como braço e tal E eu fiz cirurgia aqui, né, então era pra ter uma placa de ferro, não conseguia colocar porque eu tive bactéria, né E daí não deu pra colocar a placa de ferro, mas no princípio faz três meses o acidente Não sei se eu poderia estar fazendo esses movimentos Vamos ver, né, moleque Mano, eu tô feio de brincar, faz tempo que eu não luto boxe e tal, mano Bom, vamos lá então, mano, vamos lá, chega Eu tenho que parar de brincar com esse cara aqui Ó, jab direto, upper Tá, pega Eu vou parar de brincar com esse cara que eu quero lutar de verdade Massa demais, mano Muito doido, véi, dá pra sentir que é meio real o bagulho Ó, mandando só o jabzinho Jab, 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 jab Boa Bom, vamos lá, guys, eu vou fazer o que o cara tá pedindo aqui Eu vi no vídeo, mano, é bem diferente se tá esse aqui na vida real do que aqui, saca Aqui eu não consigo manter os braços aqui fechados Tipo, é uma sensação meio estranha, saca Eu não consigo fazer igual eu treino no boxe até real, mano Mas toma aí, véi Eu fico tudo torto aqui, cara Porque é diferente, né É uma outra experiência Mas legal Aqui, ó, galera Free play A gente pode escolher coisa pra gente treinar Pra gente brincar E etc Eu tô gostando muito desse joguinho aqui Bom, guys, só pra dizer que faz mais de três meses o Scorpion não encosta em um negócio de boxe A gente tá com dor e tal Então, cara, isso aqui é muito real, mano Tá maluco, véi Então, tipo assim Vocês vão ver que o Scorpion tá meio no banco Agora aqui no boxe Meio parado Mas vamos lá, dá pra brincar Vamos ver como é que vai ser isso aqui E aí, meu rei Tranquilo? Bora Começar aqui a brincadeira Eu acho que tem que dar soco e desviar também Isso aqui tem que desviar Pá É isso daí Tem que mandar pro alvo Essa bola é muito real Ai, minha bunda O que tem atrás da minha bunda? Aham Eu tô indo muito pra trás Eu vou derrubar alguma coisa do cenário Calma, joguinho Eu tô muito pra frente, joguinho Eu não posso pra trás É real, joguinho Calma aí Eu tô muito pra frente da bola, mano Eu não posso pra trás, mano Me ajuda aí, joguinho Cara, isso aqui dá pra treinar de verdade, hein Isso aqui seria mais legal se, tipo Tivesse uma sensação de impacto no controle Saca? Nos joystick aqui do VR Seria interessante se tivesse uma sensação de impacto Não tem Mas tá legal igual A sensação que eu tenho aqui Parece que a bola tá vindo em minha direção mesmo Tá maluco? Muito top Mano, vou começar o modo carreira Ah, eu posso andar? Olha Eu posso andar, mano Eu sei andar Ó Que massa, mano Calma Pou Ai, que cabeça Calma, eu tenho pra andar de ré Ó Muwok do Michael Jackson Vem, vem Bom, galera Vamos começar aqui o modo carreira agora O modo carreira é como se fosse a história do jogo, saca? Então os outros jogos aqui a gente conhece GTA, etc Tem o modo história Aqui também tem o modo história Eu acho que é Pelo menos isso Me parece como o UFC Ou o modo carreira do FIFA Coisa do tipo, sabe? Tem uma história A gente vai assumir a vida de um personagem E é isso Cadê o treinador, mano? Vai, caminha Calma Caminha pra trás Não, não, não Não é pra caminhar dentro do saco, não Isso Calma Parte Olha que massa o esquadro Olha que bagulho real, né? E o gráfico desse jogo é muito doido Tem bandeira do Brasil ali? Não tem bandeira do Brasil Por quê? A gente tem um Tador Boom no Brasil De UFC A gente tem o Anderson Silva Que lutou boxe Vai com do outro Um monte de coisa, velho Mas já se viu não tem uma bandeira do Brasil Isso é absurdo O que aconteceu? Agora, não entendi Opa E aí, meu treinador? É nois Aqui, ó Tô indo bem Aqui, ó Ó, treinador Ai Falei que a gente fica batendo nossos olhos Aí, treinador Vamos lá Tô indo aí E aí? Oi, treinador Começar a treinar? Vamos lá Ah, aqui que eu bloqueei Beleza, treinador Deixa com o pai Vamos lá Vamos lá Vem, vem, vem Deixa eu ver se eu vou botar minha cabeça Pera aí, treinador Porque aqui na vida real A gente tem uns bagulho Que eu não posso bater cabeça Só um minuto, treinador Eu ia bater cabeça ali Calma aí Só um minuto, treinador Ele não deixa ir pra trás, mano Mas tá bom Pá Pá Ele quer que eu fique dando soco? Beleza Um Do Opa Dois Ah, não É um, dois, três Ah, vamos lá então Calma, treinador Tá muito rápido esse treino Que treino que é esse? Vai Corre Tem que correr mesmo Ah, pega Esse treino tá muito rápido Vai Vai Jab Direto Boa E agora, treinador Aqui, de novo? Mesma coisa? Certeza? Mesma coisa? Tá Ah, treinador Eu ia fazer, eu juro Tá, aqui eu tenho Um, dois, três, quatro Ô, treinador Deixa Corre de novo Ai, não Não tem um treinador Não tem Podia treinar direito, pô Tá muito rápido essa situação Aqui, ó Vai Jab Cacilda Essa bola aqui deve machucar, treinador Será? Nota um, mano Mas tu não deixa fazer uns treinos Quase Claro que eu vou tirar nota um Mano Vou trocar de treinador, meu parque Ah, minhas mãos estão cansadas Aqui, ó Tá vendo? Minhas mãos estão devagar Porque eu tô cansado, ó Cansei, treinador Já era, mano Aqui, ó Amoleceu, menina Tô tudo molinho já Cacilda Isso, agora sim Eu quero lutar, rapaz É tu, irmão Tudo tatuado Tá achando que é o quê? Tá achando que é bad boy? Vem Vamo lá Todo mundo aplaudindo Bora que vai começar aqui Aplausos, aplausos Quero ver o rapazão aplaudindo Isso aí Vai Vai, Scorpion Vai, Scorpion Vamo lá, meu rei Boa Boa Vem Ai, ai Tá muito Cacilda, tá bom Vamo lá Nossa, que difícil de fazer o bagulho Tomou na cara bonito, hein Opa Diretão aqui, ó Ó, ó Opa Manda meter um upper bonito ali Tentando aqui achar um cruzado Esse menino, mas aqui não tá fácil não, bicho Boa Boa, encaixou o cruzadinho Vai, vai, levanta Levanta Pá Na cara de novo Vamo Continua Jab direto Cruzado em upper Que massa, velho Cara, cansei Mano, é muito diferente Você lutava de real Porque aqui você Tipo, você tá no jogo Mas não parece que é de real, tá ligado E daí você Não luta bem mesmo, saca Tipo Sei lá, mano Round 2 Eu acho que ganhou em round 1, né Vamo lá Vem, vem Vem Tá, pega Caraca Chupa esse cruzado Pão 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 Ha Knockout, mano Que massa esse jogo, velho Tô muito feliz jogando ele Tipo, aqui, galera A minha dificuldade aqui Porque eu não consigo aplicar todos os golpes Tipo, eu vou fazer isso aqui Eu não consigo virar direito aqui Quando eu tô com o controle Eu não tenho noção do espaço, saca Porque não é meu corpo O jogo, ele é bem real Mas ao mesmo tempo Ele não é Não sei se deu pra sacar, saca Então, tipo, aqui Eu vou fazer isso aqui Virar pra cá Eu tenho que cuidar que meu óculos vai mexer, saca Então, não dá pra fazer os mesmos movimentos aqui na vida real Mas tá show Ah, tem que calibrar aqui Eu vou calibrar meu negócio Vai que eu tô estranho Calma aí Ah, agora sim, galera Agora tá certo aqui, ó Boa Tô fazendo errado, era pra fazer cruzado, né As coisas Ai, olha isso que eu falo Tô pisando tudo em fio aqui Daqui a pouco vai dar merda Calma aí, tô pisando em fio, socorro Meu pé tá pisando em fio Foi, despisei Bora Tá, tirei uma estrela de novo Vai merda, treinador Então é péssimo Vou entrar Pode deixar Tem que subir aqui Como é que vai ser aqui? Mais o treino? Ah, ele tá me ensinando a correr, etc Pra eu lutar, mano Daí eu vou lutar pra valer, bicho Tá, como é que eu corro mesmo? Aqui, ó Pá Ué, tô indo pra trás, mano Ah, aqui, ó Olha que top Tá, pega Que massa, mano Agora entendi Ó, galera Aqui, ó Calma, ó Tá, pega Isso aqui você vai indo pra frente Socando o cara Show de bola Tô lutando no boteco Bora, meu rei Vamos É nóis Treino Olha pra mim, treinador Vamos lá Por que ele tem mais avalos do que eu? Aí, juiz Vai sobrar pra tu Isso aí é roubado, hein Alex O nome dele é Elgigre Vou pular também Igual ele E aí, meu querido Vamos lá Juiz Olha bem Que esse cara aqui é pilantra Eu vi Deixa eu ver o tamanho dele Cara, é feirão Não, tranquilo, tranquilo Beleza, vamos lá Toca aí, bro Tá valendo Vamos Vem, vem Opa Ó, já Direto Não, velho Não, velho Não, irmão Não, meu bico Eu tô todo Ai, meu Deus Toma aí, pô Galera, meu microfone soltou Pera aí, pô Meu Deus, pera Deixa eu voltar Aí, meu irmão Voltei, voltei Tô lutando agora, hein Beleza, agora sim Vacilão Não quis esperar Meu microfone bugou Opa Opa Nossa, tomou, hein Tomou, levanta Vamos lá, meu rei Levanta Tô cansando já, bicho Tomou, irmão Vamos, vamos Tchau Ó, chegou bonito Isso aqui é massa demais, mano Vá, pega Nossa Nossa, galera Já era, já era Morri aqui O cara ficou sem força Perdi Perdi aqui, já era, mano Tem nem como O cara tá cansado, ó Tem nem como Eu vou ficar aqui Só recuperando o bagulho Só recuperando o bagulho E voltar aqui Vai, vai, vai Calma, irmão Aqui eu tenho que ficar de frente Pra câmera Boa Agora sim Vamos lá, galera Vou começar a descer Um jogo mais forte nele Toma Nossa, que top, moleque Que massa Esse jogo, véi Aqui ó, minha comemoração É assim, pra terra Boa Vamos lá, meu rei Vamos, vamos Mais uma Você tá aguentando, hein Pera que eu tenho que voltar Voltando, boa Segurou Chegou assim nesse soco, né Opa Não, não, cai não Cai não, vamos continuar Tá legal Vem, vem, vem Continua, continua Continua, meu rei Vamos lá que tá legal Bora, bora, bora Não, não, cai não Tava legal, mano Tava legal Tava legal Massão Que top, véi Aí, galera Fazendo as mesmas coisinhas Os mesmos treinos Ai, caramba Mano, eu tô tentando Eu tô começando a pegar O jeito de começar A transformar isso Em quase vida real, sabe Eu tô começando a deixar Minha guarda quase igual Eu deixo na vida real Mas é complicado Porque é outra pegada, saca Mas tô começando a ficar legal Vai, vai Agora é hora de correr Bora, esse cara vai emagrecer Tô precisando Enquertei pra caramba Porque eu tô três meses Sem poder treinar, né Por causa do acidente Não posso nem correr aí fora Nem isso aqui eu acho Que eu poderia estar fazendo Mas vamos lá Bom, guys Essa aqui é minha última luta Eu vou tentar Ah, não dá pra lutar igual Na vida real Porque, ó Eu coloco o passo pra frente E piso nos fios, véi Isso que pode estragar meu setup Eu posso acabar puxando um fio E derrubando tudo Ele na minha frente Então, é, não vai dar Olha o tamanho do cara Que eu vou lutar, véi E olha o lugar que eu tô Tá bem mais profissional Agora, vamos lá Vai ser a luta do século Olha, esse cara aí Parece que ganha de bastante pessoal Ai, meu Deus Olha o tamanho dele Vocês querem deixar Pra outro dia a gente lutar? Tipo, que é outro Você tava de rindo, né? Ele é fraco Mas eu, né Ih, eles querem que eu lute mesmo, né? Pois é Ai, ai É, ó Vamos, vamos assim Na calma Tipo, vamos começar só de boa Com o tamanho do cara, véi Começar assim mais de boa Depois vai aprimorando, tá ligado? Tipo, vamos começar Pra mostrar pra técnica Que a gente tá tranquilo, tá? Eu tô cagado de medo Olha o tamanho desse cara Pá, vamos lá, então Se vai ter que ser Vamos ter que lutar, vamos lutar Eita, cilda Eu sou menor que ele Então eu vou ter que ir por baixo Aqui, ó Boa Vamos, vamos Calma, eu tô tentando pegar A sequência dele Ele é lento, mano Ele é lento Tipo, ele é forte Mas ele é lento, bicho Defende mais em cima também, irmão Olha, eu defendi essa aqui Porque o jogo não contou Já era, irmão Tá caindo, vamo Sem tempo pra brincadeira Bora, bora Aqui, ó Vou ficar só aqui, ó No jab, jab, jab E oito com cruzado Aqui, ó Aqui, ó Pá, pá Boa Eu acho que é esse round aqui, guys Eu quero terminar com o nocaute Vamo, vamo, vamo Defende esse abdômen, hein Ah, no abdômen Boa Uh, tomei O que é isso, irmão? Tá em cima, tá voando Bora, bora, bora Bora, bora Toma, irmão Finalizei ele Tá, pega Levanta, levanta, levanta Bora Bora Bora, bora Bora Vou dar bastante Abdominal dele Pra entrar um upper Não deu Boa Já era Vem, cumpai É nóis, treinador Nós vamos pra Leibon Nós vamos pros Estados Unidos Nós vamos pra China Vamo lutar de outro lugar Cansei Cansei, moleque Bom, guys Então esse aqui foi um videozinho lutando no Oculus Rift Foi top demais Eu senti alguma dificuldade Principalmente aqui, ó Pra manter essa guarda aqui fechada E entrar Ele não entra Porque você fica com o controle diferente Mas foi bem bacana Eu espero que você tenha curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vem comigo Para o próximo video Nas 4 horas Falou, fui E tchau E tchau Tchau Obrigado.